Paz e bem Ana Lúcia, não sei se é o mais importante, mas eu penso que hoje todo trabalho de equipe exige gente feliz. Tristeza é um problema. Um poeta me ajudou a refletir sobre isso. Eu sou casado com uma psicóloga. Ela está sempre alertando sobre a dificuldade de conviver com uma pessoa mal-humorada. Não queira ser um galo cantando sozinho mal-humorado. Um alerta com o seu zelo profissional e a imensa sabedoria feminina. A regra vale para a vida familiar e para o trabalho. Se bom humor ajuda em casa, vai muito bem obrigado no trabalho e no serviço. O trabalho de equipe possui duas bases preciosas. Uma, os membros acreditam que o trabalho de equipe funciona. Dois, as pessoas confiam umas nas outras. Um galheiro com galos e galinhas bravas não vai ter ovos e nem pintinhos. Trabalhar em equipe é um exercício contínuo de ajuste e de alegria. Não é piada, não é gozação, tirar sarro na cara do outro. Isso não é bom humor, porque sempre afeta até o pudor, gerando uma tensão e uma irritação. Acaba com o amor. Galo sozinho e mal-humorado não pece em nenhuma manhã e muito menos o amanhã. Melhor deixar de manhã. Quando o clima tem bom humor, nunca vem um galo para dizer Fui eu que fiz. Sempre brilha o conjunto. Fomos nós que fizemos. Isto sim tem graça. Aliás, isto é uma verdadeira graça divina nas relações humanas. Isto é importante. Paz e bem. Tchau.